Salve, salve galera, salve, salve moleque cara, canal Claudio Grande Oficial na área, estamos trazendo para vocês mais um vídeo e mais um mod que é a primeira vez que eu estou gravando com esse mod pessoal, eu sempre vi esse mod por aí e nunca tinha gravado com ele, tá? Desde já já vou agradecendo demais sua presença, vou deixando meu muito obrigado aí pela sua participação e pela sua inscrição aqui no meu canal, bom pessoal, estamos trazendo um mod de tráfico de caminhões, está até passando aqui ó, um anda ali ó, e um indo ali ó, um pack de caminhões, deixa eu dar uma câmera zero, do Jayce Cat pessoal, estou testando no mapa original, mas funciona em qualquer mapa, tá? Vocês viram passando ali ó, um dos caminhões, eu vou ler aqui para vocês a lista e vou deixar no descritivo, a lista de caminhões e você vai encontrando ó, um deles é esses aí que está passando ali, eles vão sempre estar com cargas diferentes, reboques diferentes, então eu achei interessante ó, esse Volvo que está aqui ó, é do pack, aquele outro que está ali atrás é do pack, tá pessoal? Vamos ver se a gente encontra mais algum aqui ó, 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 esse Axor aqui é do pack, então é um pack bem bacana meus queridos, bem bacana ó, isso aqui ó, tem umas cargas diferentes galera, o legal é isso ó, você encontra os caminhões com umas cargas diferentes, olha que legal, Essa, essa carga aqui nesse Sisu, é um Sisu, ó, olha esse outro aqui ó, olha que legal gente, olha que bacana, modzão, aí para vocês para deixar o seu jogo cada vez mais bacana, olha esse outro aqui ó, olha esse outro aqui ó, muito bacana galera, muito bacana, olha, olha isso, é um mod, um único arquivo tá pessoal? É um único arquivo, só fazer o download e a extração, olha esse outro aqui ó, ó, é um man, ó, eu vou deixar os caminhões passando aqui para vocês, meus queridos, deixa eu deixar os caminhões passando aqui para vocês, Eu aumentei bem o fluxo do tráfego né pessoal, para poder estar gravando aqui para pegar a maior quantidade possível de caminhões, eu vou ler aqui para vocês que eu traduzi, vou deixar para vocês essa tradução depois ó, O PEC adiciona ao tráfego mais de 140 caminhões e BTFs, os caminhões que você encontra, Mercedes-Benz, aí você vai ter o MP2, MP4, o Axel, o Antus, o LK, o SK, o NG, daí vai ter o Atego, o Economic, Scania 143M, 164L, Series IP, Iveco, Eurocargo, o Tracker, aí você vai ter o Volvo F10, F12, FMX, FL7, aí você vai ter o MAN, TGA, TGS, F2000, TLF, TGM, vai ter um que está escrito CAT, esse eu não conheço, vai ter o caminhão Pegaso, Tromber, o Tatra, o Ponyx, os DAFs, Renault, Renault Premium, aí tem algumas variações aqui, Ford, vai ter o FMAX e o Ford Cargo, o Sisu que a gente falou e diversas variantes de PDFs e caminhões especiais, olha que legal pessoal, acredita até que aquele caminhãozinho que passou, entre outros aí pode ter os caminhões especiais, funciona em qualquer mapa, na versão 1.46 é compatível com todos os packs, quer dizer, todos os packs do Jayce Cat, o mod está na versão 8.6 e foi adicionado agora o caminhão Scania NG, legal né gente, então significa que você pode usar com outros mods do Jayce Cat, claro que daí você vai ver né, quantos gigas, o quanto que você vai poder estar aí, é, é, disponibilizando do seu jogo, ó, esse aqui é do pack, olha pessoal, né, ó, nem, ó, olha esse outro aqui gente, olha os caminhõezinhos bem bacana, eu achei legal, eu vou por enquanto, ó, olha isso aqui ó, olha isso aqui gente, lembra que a gente fez uma live, um mod igualzinho esse aqui ó, só quero uma Scania se eu não tô enganado ó, uma cegonheira bem diferenciada, olha só, que da hora galera, olha que acaba aqui o mapa, estamos no mapa original, é, eu não vou, claro, eu só uso esses mods, mods em mapas que não tem, é, não tem um tráfico próprio, mapas que tem tráfico próprio, eu não uso, dificilmente eu vou usar, mapas que tem tráfico próprio, RBR, Rotas Brasil, mais no América Brasil, então eu vou até fazer um teste, eu não testei usar junto com o pack de carros e ônibus brasileiro, o pack de tráfico brasileiro, sendo que também tem atualização, pessoal, a gente vai tá soltando também a atualização desse mod do pack de, é, o pack brasileiros pra vocês, tá, então olha que bacana gente, a gente vai ter uma variação muito grande, igual ele falou, igual falou lá no descritivo, você também pode encontrar caminhões especiais, olha que legal esse, olha que bacana esse Axor aqui ó, puxando aqui a carregadeira, então eu achei bacana galera, é, sai muito aqueles caminhões do jogo original né, do jogo, do caminhão bar, tá, os caminhões da base do jogo, é, ó, tem esse bombeiro aqui também ó, 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 sai um pouquinho né, pessoal, eu vou tá utilizando o meu mapa original, por menos em algumas jogatinas, é, difícil a gente ver mais algum especial aqui, tá, tem caminhões também que tão com, é, olha aqui que legal esse aqui galera, aqui ó, olha só que bacana galerinha, ó, que é um DAF, ó, ó, deixa eu ver se eu faço um print aqui, não sei se eu vou usar pra capa, mas olha que bacana gente, show de bola, top de linha né, então é isso aí galerinha, gostou, curtiu, inscreva-se aqui no canal do tio Claudio, deixa o seu comentário, compartilha, show de bola, olha esse aqui com pneu gente, que legal, compartilha, link do download no descritivo, tranquilo meus queridos, eu vou ver se eu deixo mais alguma coisinha bacana, olha esse aqui também galerinha, ó, show de bola, faça seus testes, você já usou, conta pra nós, eu sinceridade, é a primeira vez que eu estou, olha esse aqui cara, olha lá, que legal galera, olha que top, eu acho que fica muito legal cara, muito diferente a jogatina, sensacional galerinha, sensacional mesmo, olha aqui, caminhão esse, a Scania, fica show de bola, então é isso aí, gostou, curtiu, deixa no comentário, já conhecia, já usava, o tio Claudio está conhecendo agora, beleza meus queridos, fiquem com Deus, até nossa próxima live, um vídeo aqui no canal Claudio Gamer, oficial, meus queridos, é, e o tio Claudio, eu fui meus queridos!